TDAH e crianças, vamos lá. O suplemento mais importante, ao meu ver, para crianças autistas e TDAH é a vitamina D. Vocês não têm ideia de quantos casos de autismo não seriam prevenidos de TDAH se precocemente, isso já antes do bebê entrar no útero, durante o útero, durante a infância da criança, se a criança precocemente fizesse suplementação de vitamina D. Vocês não têm noção da quantidade de casos de autismo que seriam mais brandos ou nem existiriam de TDAH também. Então o suplemento mais importante que tem é a vitamina D. O outro suplemento mais importante que tem é o ômega 3. O ômega 3 é fundamental para o estabelecimento de conexões cerebrais. Ele diminui a agressão. Ele é bom para quem tem também transtorno de personalidade, que é muita gente. Pensem em vocês. Tem alguém no pé de vocês que tem transtorno de personalidade que vocês têm que tacar o ômega 3 na pessoa. O ômega 3 é muito importante também para o TDAH. E nós temos os suplementos que eu posso dizer que são focados em... Eu tenho aula no YouTube bem completa sobre o TDAH para vocês assistirem. Nós temos suplementos que são muito específicos para... São muito específicos para TDAH, para determinadas coisas. Então a gente tem o AlphaGPC, que por exemplo, melhora a capacidade de memorização. A gente tem a Bacopa Monieri, que melhora a capacidade de memorização. A gente tem a Fosfatidil, Serina, que melhora a capacidade de atenção, memorização e raciocínio. Então esses três, Bacopa, Fosfatidil, Serina e AlphaGPC, eles são capazes de melhorar a memória de trabalho, que é um déficit de quem tem TDAH. A memória de trabalho é como se fosse a memória RAM do computador. É a capacidade de reter três informações, ou quatro, ou quanto mais melhor, ao mesmo tempo, e manipular essas informações na memória de curto prazo, de modo a formar raciocínios, a se concentrar em tarefas, a executar coisas. Então essa memória de trabalho tem uma íntima relação com o que a gente chama de função executiva. Então esse conjunto de suplementos como Bacopa, Fosfatidil, Serina e AlphaGPC, eles são capazes de melhorar esse funcionamento cognitivo baseado na cetiocolina, que é a memória de trabalho, que melhora a execução. Isso é bom pra autistas e bom pra TDAH, e aí na verdade é bom pra todo mundo, né? Lá na minha Bia tem o site da Floravita, na Floravita tem um manipulado que eu fiz pra ele, chamado Memory Health, que tem Bacopa, Fosfatidil, Serina e AlphaGPC, tá? É o melhor suplemento que eu conheço pra memória, cognição, e é boa pra essa questão do TDAH, que é função executiva, coordenação motora, capacidade de memorização, tá? É muito importante. Além disso, a gente sabe da importância em determinados casos de medicamentos como Ritalina, Venvan, se conserta, a gente sabe que esses medicamentos em determinados casos são importantes, porque tiram a pessoa do precipício, a gente não pode ser dogmático em saúde, mas a gente sabe também que esses medicamentos a longo prazo, eles não são legais. Eles não tratam o TDAH na base, que é a melhora da plasticidade neural, que é a melhora direta da memória, da cognição, o que eles fazem é basicamente enjaular, mas focar a pessoa, o que não deixa de ser bom quando a pessoa está no precipício, a gente não pode ser dogmático. Então, o que a gente pode usar como substituto à Ritalina ou Venvanse? Uma coisa que pode ser tentada é uma combinação da cafeína com a L-teanina. A cafeína, junto com a L-teanina, ela produz melhores cognitivas, mas ela tende a gerar excitação. Já, paradoxicamente, ela é um estimulante, como os outros estimulantes, a cafeína sozinha já pode acalmar a pessoa com o TDAH. É incrível isso. Ela pode se sentir mais focada, como se tivesse tomado uma Ritalina mais fraca. E a L-teanina, ao mesmo tempo que ela calma essa excitação da cafeína, a L-teanina amplia os benefícios cognitivos do TDAH, por exemplo, realçando criatividade, aumentando ondas alfa-cerebral e outras ondas, e assim facilitando o aprendizado, facilitando a concentração em tarefas, facilitando a escuta. Então, a L-teanina com cafeína é um outro suplemento que eu acho que vale a pena estar lá como uma carta para quem tem TDAH, entendeu? Inclusive, quando for desmamar a Ritalina, o Vemvance, etc. Eu também tenho um suplemento que eu fiz lá para a Floravita, para a TDAH, que tem cafeína e L-teanina. Está lá no site da Floravita, na minha Bia, se chama Study Support, tá bom? Não é caro e é um suplemento que eu acho uma bala na agulha para estudar. É muito bom, cara. É um clássico. A combinação de cafeína com L-teanina é um clássico entre os neotrópicos, tá bom?